Mas, iremos para o E3, eu vou jogar vários jogos lá, eu vou falar exatamente o que eu joguei, mostrar para vocês, vai ser uma loucura, vai ser uma semana doida, anos que a gente não vai para o E3, por causa de pandemia e tal, e agora estamos voltando, mas agora não é mais o E3, mas é como se fosse. E a notícia que a gente tem aqui é a seguinte, a E3 se matou, quem fala isso? É o Geoff Keighley, que é um dos caras que é um dos responsáveis por acabar com o E3, na verdade, mas é claro que ele está fazendo a coisa dele, e olha a declaração que o Geoff Keighley deu, vamos lá. Ele fala o seguinte, de acordo com informações, o Keighley foi acusado por alguns, uma galera na internet de ser um dos responsáveis do cancelamento da E3, mas ele descarta essas acusações. Ele fala, acho que a E3 se matou, de certa forma. Eu entendo porque as pessoas dizerem que o Summer Game Fest matou a E3, mas acho que criamos o Summer Game Fest e eu construí o Summer Game Fest porque eu vi a roda caindo dos vagões da E3. Ele tem toda a razão. Ele acrescentou, foi tão emocionante pra mim e doloroso ver que começou a desmoronar. Acho que eles tiveram um problema de relevância e também tiveram um problema de participação nos últimos anos. Ele mencionou ainda a importância da E3 em sua vida, revelando que o evento fazia parte de sua vida desde os 15 anos de idade, desde a primeira de 1995, ele foi em todas. É, assim, o Geoff Keighley tem toda a razão, ele não é o responsável por cancelar a E3, né? A E3 acabou porque ela não conseguiu se manter relevante e ele conseguiu, entende? Ele conseguiu. Obviamente, ele jogou, ele fez o jogo da indústria, fez, ele ganhou. Essa é a questão. Isso não é uma... A E3 não é um evento filantrópico, não, é um evento comercial. E em termos comerciais, em termos de relevância, em termos de impacto, ele conseguiu ser muito maior do que a E3 hoje, né? Vamos lembrar que isso não tem a ver com a questão de que não, ah, não é rentável, ah, é muito caro fazer. Não, porque a Gamescom é muito maior do que a E3 em termos de espaço e vai ter esse ano e tá geral confirmado lá. A E3 não conseguiu se mostrar viável e atrativa para as empresas que deveriam estar lá e é por isso que ela acabou. E aí